Fala aí galerinha do Youtube Pessoal que acompanha nossos vídeos Bom dia A gente tá aqui galera Com a equipe, ó André, Leandro Fala aí galera Leandro tá ali fazendo, Leandro vai fazer a escada A mão francesa Beste tá aqui comigo O que a gente vai fazer aqui agora? Tá vendo essas mãos francesas aqui, pessoal? Elas tão bem ruinsinhas E aqui a gente vai fazer uma aqui Mas olha só Aí a gente encontra esses probleminhas Primeiro problema aqui Essa rede ligada aqui dentro do Aqui é a rede da casa Dentro do concreto É esse tipo de coisa aqui, ó Que dá muito problema no futuro Da fuga de corrente Às vezes a casa fica dando choque Porque se esse fio Se o fio faz aqui Ele de alguma forma desencapar Encostar no ferro Toda a estrutura vai tá dando choque É... E o engate dessa mão francesa aqui Diga-se de passagem Tá horrível Tá mal feito pra caralho Que isso aqui, ó Aí, ó Amarraram o ferrinho aqui Exposto por fora Amarraram outro ferrinho aqui É... E não se preocuparam Nem tirar isso aqui do lugar Então a gente agora vai Vai soldar Tá? A gente já Cavou aqui, ó Tá fazendo os engates Aqui vão ser soldados E aqui nós vamos soldar também Vamos ao trabalho Vamos ao trabalho E aí E aí E aí E aí E aí Bom, galera Agora aqui, ó A gente fez ancoragem Tá vendo aqui, ó Acoramos ele aqui, ó Soldamos aqui Ancoramos aqui Soldamos esse aqui Esse aqui já tava ancorado E esse aqui, ó Foi lá dentro, ó Ele ancorou aqui Aí eu fiz um reforço de ferro aqui E um reforço aqui Tá vendo a diferença? Ele tá ancorado lá dentro, ó Agora a gente vai botar A... A gente vai botar agora essa... Vai botar agora os estrelos aqui por dentro aqui Vou mostrar pra vocês Aí, galera Aqui já é o resultado dela quase pronta Deixa eu filmar ele, né? O que tu tá? Imagina o negócio aqui Aí ainda vai o estribo ali, né? E pronto E aí, ó Tá engatado Agora é só montar a forma e encher E aí tá feito o... A mão francesa, ó Essa mão francesa Vai dar sustentação A essa cinta ali, ó Tá vendo? Cinta Pegar a laje Fechou Aí, pessoal Olha como ficou Montadinha Agora é só encher Tá bem escorada Tá até exagerado no escor aí Ó É a laje, né? Hum? De cada laje De cada laje, né? Hum Tá vendo os cortes Tampado aqui em cima Buraco ali Tá aí Esse é o serviço acabado A gente já Tá colocando a laje aqui, ó Meu irmão e o André A gente já tá ali É... Lá já tá com uma carinha já Tá vendo? De... De janela Vai ficar um cara de casa, né? Aqui, ó Devido... Devido isso aqui Tá muito torto Essa... 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 Essa viga aqui Aí a gente teve que botar As tabas ali passando, ó E aqui tá sendo fechado Feita direta, ó Aqui tá montada Essa mão francesa, tá vendo? Já escorando junto Aquela laje lá, ó Ali vai ser cheio Tudo de uma vez só Alguma... Isso aqui é alguma Das ferramentas Que tá sendo usada Aqui nesse trabalho Serra circular Essa aqui vocês conhecem pouco Acho que eu já fiz Os dois vídeos só Usando ela Essa daqui, ó A excelente ferramenta Pra... Pra cortar madeira Aqui tem a Tico Tico Tá aqui, ó Muito boa também Essa Tico Tico aqui Essa daqui é a GTS 65BE Tá aqui, ó Deixa eu ver se eu dou Um foco pra vocês Aqui Muito boa pra cortar madeira Tá aqui, ó Deixa eu ver se eu dou Aqui Aqui algumas Algumas coisinhas que eu trago, né Pra fazer o meu Aqui tá Minha serra circular Tá... Tá aí, ó Tá aí preparado pro combate Então vamos que vamos Porque tem muito trabalho Pra gente fazer Ainda não, mestre? Só Hoje é dia de fazer o quê? Hoje? Levantar a parede Então vamos embora Levantar a parede Aí, galera Olha como é que tá ficando aqui, ó Olhando de cima Ainda serão feitas As nervuras aqui No isopor Daqui a pouco eu mostro Pra vocês aí Tá? Tá aí, ó Aí, galera Como é que tá ficando, ó Meu irmão já fez ali, ó Todos os 45 graus ali Fez as gravatas ali Pra travar, tá? Ali, ó A gente colocou lá Pra encher agora É Tá aí Mais uma palhinha pra vocês aí Daqui a pouco tem mais